Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje trago para vocês a continuação da aula anterior sobre vias de administração de medicamentos e nesta aula veremos as vias parenterais, são as vias injetáveis, tudo aquilo que é injetável no organismo. Nós temos a intratecal, que é a via de administração injetável no sistema nervoso central, o exemplo mais comum são as anestesias raquidurais e epidurais e nós temos as vias parenterais, que são mais comuns, intramuscular, subcutânea, endovenosa e intradérmica. Vamos ver cada uma dessas administrações a seguir. Pessoal, primeiro vamos conhecer um pouco o sistema venoso, certo? Pelo seguinte motivo. Quando administramos uma medicação intravenosa, nós queremos acertar a veia, certo? Para que ela seja absorvida diretamente no sistema circulatório. Já as outras medicações, como a subcutânea e a intramuscular, nós queremos evitar essas veias. Nós não queremos administrar essas medicações no interior delas, nós queremos administrar em regiões vascularizadas, mas não diretamente no sistema venoso. Por isso, é preciso que a gente tenha um mínimo de conhecimento sobre as veias, que é um local de administração. Nessa primeira imagem, nós temos a veia jugular, certo? Jugular externa, que vai drenar todas as excretas metabólicas exteriores do crânio e a jugular interna, que vai fazer também a drenagem de gases e resíduos metabólicos da parte interior do crânio. Direto do coração, nós temos a veia cava superior e cava inferior. São as veias que vão levar o sangue da porção superior do corpo e inferior do corpo até o átrio direito, que vai bombear esse sangue para os pulmões e pelas artérias pulmonares, vai liberar todo o gás carbônico para os pulmões e depois receber o oxigênio pelas veias pulmonares. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, certo? Da veia cava superior e inferior, as veias bráquiocefálicas, certo? Porque elas vão se dividir para o braço e para a cabeça. E dessas veias, nós vamos ter ramificações principais que serão utilizadas para as pulsões. Os catéteres centrais são inseridos por médicos, tá? E eles são inseridos justamente nessas veias centrais e vocês vão puncionar em veias periféricas, que são as veias dos membros superiores e inferiores. A punção da jugular externa, que é essa daqui, ela ainda é feita nas emergências, mas pelo profissional enfermeiro. Vocês podem auxiliar nessa punção, mas como é uma veia de grosso calibre e uma veia que tem uma responsabilidade grande com o crânio, é uma parte muito importante, então essa veia fica exclusiva para a enfermagem para o enfermeiro. Mas as demais veias, todas vocês não funcionaram. E vocês devem conhecer a rede venosa, o nome dessas veias, para vocês saberem exatamente o local onde vocês estão manuseando. Vamos ter aqui uma primeira visão, certo? Do sistema venoso, do braço e da mão. Então, porque são as primeiras vias de escolha. Quando tem muita dificuldade para acertar essas veias de membro superior, nós teremos a diferença. Vamos iniciar pela extremidade e vamos subindo cada vez mais que não for encontrado essas veias para a punção. Então começamos pela extremidade. Entre o dedo indicador e médio, nós temos a veia dorsal superficial, o arco venoso dorsal passando pelo meio do punho e aqui eles já se dividem em veia cefálica e veia basílica, certo? Temos as veias dorsais digitais, o polegar tem uma veia veia dorsal digital mais calibrosa, então existe a facilidade de puncionar essa veia em determinados casos. Mas tenha em mente que o arco venoso ela tem essa conformação. E a veia que vocês devem escolher não é por exemplo essa daqui, que você vai ter uma bifurcação logo em seguida. O ideal é que vocês consigam uma veia que tenha um prolongamento antes de se bifurcar, que ela seja contínua. indo para a porção do antebraço e braço, temos a veia cefálica, a veia basílica, certo? A veia mediana, essa veia mediana vai se dividir em mediana basílica e mediana cefálica. E depois essas veias voltam a se chamar cefálica e basílica. Nessa imagem nós conseguimos visualizar melhor, tá? Aqui a veia mediana, vocês podem ver aqui que nessa aqui ela está mais bem definida, a veia mediana antibraquial. Então a veia mediana ela se divide em dois. Essas são as veias que nós temos facilidade de observar, porque essa pele aqui na fossa cubital, ela é mais delgada e essas veias são mais superficiais. Então a veia mediana cefálica e a veia mediana basílica são duas veias que nós temos facilidade de observar. passando essas três veias principais, a mediana, a mediana cefálica e basílica, nós temos a basílica e a cefálica. Como vocês vão saber qual é cada uma? A basílica, lembrem-se de barriga, ela está mais próxima da barriga. E a cefálica, ela continuando pelo lado externo, ela vai chegar até a cabeça. Então veia cefálica é uma veia mais lateral e a veia basílica é uma veia mais medial, certo? Não vamos esquecer disso, pessoal. Todas essas veias vocês vão mirar muito, principalmente nas emergências e em fusão de grandes volumes. Mas quando nós não temos pressa, começamos pelas extremidades e vamos vendo outras possibilidades. Todas essas veias do antebraço, a veia mediana do antebraço, a veia radial, todas elas são veias que têm uma possibilidade de serem pulsionadas. São todas retas, são contínuas, não são distorcidas. Então o ideal é que vocês procurem veias contínuas, que não sejam móveis, certo? Que quando você pega ela não vá para um lado nem para o outro, elas sejam mais firmes, para que você tenha precisão e acerte na primeira tentativa. Gente, já que vocês conheceram as principais veias que nós utilizamos para pulsionar, vamos para a estrutura da seringa. A seringa é dividida em partes. Êmbolo é essa região interna que tem a capacidade de aspirar ou desprezar o líquido no interior do cilindro ou corpo, que é essa parte externa. E na agulha nós temos o canhão, que seria a primeira estrutura que conecta na seringa, haste. E na ponta da agulha nós temos o bisel. É a parte onde vai ter a exteriorização do orifício dessa agulha, por onde sairá o líquido. Porém, o bisel ele não é reto, ele não é uma ponta, ele é em forma de diagonal, certo? E é importante vocês terem conhecimento disso, porque a posição do bisel vai ser de extrema importância para você administrar a medicação de forma correta na via parenteral específica. Quando formos ver as técnicas, vocês vão entender o porquê da posição desse bisel. Tipos de seringa. Nós temos seringa de 1ml, 5ml, 3ml, 10ml e 20ml, certo? Cada seringa é utilizada devido a quantidade específica de líquido a ser administrada. As de 1ml são mais utilizadas para heparina, para insulinas, para medicações por via subcutânea. Já essas outras são utilizadas para as outras vias parenterais, as de 3 e 5ml principalmente para as vias intramusculares e as de 20 e 10ml para as vias parenterais intravenosas. Mais uma vez, nós temos aqui um esqueminha, certo? Das estruturas da seringa, o êmbolo, o corpo ou cilindro e o bico. Esse bico, pessoal, ele pode ter duas conformações, isso é muito importante. Ou ele pode ser reto ou ele pode ser de rosca. O de rosca, ele é mais seguro, porque você não tem que puxar com força, nem fazer força para acoplar a agulha à seringa. Basta rosquear. Nessas não, você tem que empurrar, fazer uma força física para que a agulha se acople ao bico da seringa. Não reencapem nem retirem a agulha depois de administrado, certo? Depois de administrado a medicação, faz o descarte completo desse sistema. Tipos de catéteres. Gente, nós temos dois tipos principais de catéteres. O catéter sobre a agulha, que é o gelco, e o catéter agulhado, que são os chamados de scalp. Nós temos números pares para o gelco, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. E números ímpares para os scalps, 19, 21, 23, 25 e 27. Pessoal, essas numerações, vocês vão notar que elas têm uma particularidade. Quanto mais próximo do maior número, mais fino será o calibre da agulha. Quanto mais próximo do maior número, maior será o calibre da agulha. Tanto para o gelco, quanto para o scalp. Porque a medição deles é em gauge. Gauge é uma medida inversamente proporcional. Quanto maior for o número, menor vai ser o calibre. E quanto maior o calibre, menor vai ser o número. Certo? Tanto do gelco, quanto do scalp. O gauge, a medida gauge, ela é para ajudar esses dois tipos de catéteres. Claro que tem outros catéteres, mas nós vamos falar só dos intravenosos. Já as sondas nasogástricas, sonda de aspiração, sonda vesical, são medidas com outra classificação, que é o FRENCH. O FRENCH, ele mede diretamente proporcional. Quanto maior o calibre, maior a numeração dele. Diferente do gauge. Quanto maior o calibre, menor vai ser o número dele. Então, se atentem nessa diferença. Das medições por FRENCH, dos outros catéteres, das sondas. E a medição de gauge, que é a medição que nós usamos para esses catéteres de infusão. Gente, existe uma principal diferença entre o gelco e o scalp. A biocompatibilidade. O catéter agulhado, scalp, devem ser usados apenas para administrar medicações, mantendo um tempo de permanência máxima de 24 horas. Após esse prazo, trocar para o catéter de longa permanência, caso haja necessidade. O catéter sobre a agulha, o gelco, feito de poliuretano, material com maior índice de biocompatibilidade do organismo, pode permanecer até 72 horas. Caso esteja sem sinais de inflamação e bem higienizado, pode permanecer até no máximo 96 horas. Não passando desse prazo. Então, pessoal, quanto maior o tempo de permanência de um catéter na veia, maior o índice de flebite e risco de infecção local. Como nós vimos na aula de prevenção de infecções hospitalares, nós vimos que tudo que perpassa a nossa camada protetora da pele, pode causar uma infecção. Os catéteres periféricos não são exceção. Eles não têm um grande índice de infecção como os catéteres centrais, nem são tão perigosos quanto, mas são focos de infecção. Se não for cuidado, pode causar casos mais agravados e uma infecção sistêmica. Então, o importante é você se atentar para os prazos que esses catéteres estão inseridos na veia do paciente. Esse catéter agulhado é feito de aço. O aço passa um tempo sem ser colonizado, mas depois pode ter crescimento microbiano nele. Já o poliuretano tem uma maior dificuldade de colonização, além de ser mais biocompatível. Porém, ele não pode passar muito tempo, porque ele está quebrando a barreira da pele. E ele pode causar uma flebite, que é uma inflamação no vaso, e o risco de infecção local. E o que acontece depois de passar esse prazo de 72 ou 96 horas? Troca-se de veia, certo? Você não vai pegar o catéter e funcionar a mesma veia. Você vai para o outro membro, mão, antebraço, braço, onde tiver mais possibilidade. Porém, deve ser trocado o local onde estava infundido o catéter. Tá bom? Tipos de agulha. Vamos ver aqui. Nós temos a agulha 13x0.30, que é uma agulha bem pequenininha, utilizada só em pediatria para subcutâneo. 13x4,5 ou 13x0,45, que é para subcutânea e intramuscular. 20x5, intravenoso, subcutâneo e intramuscular. Essa roxinha utilizamos mais em criança também. 20x6, subcutânea e endovenosa. 25x8 e 25x7, endovenosas. E a cinza nós usamos a intramuscular. 30x7, 30x8, intramuscular e intravenosa. E 40x12 nós utilizamos apenas para preparação de medicações. Aspiração, certo? Diluição, só utilizamos para o preparo. É uma agulha extremamente calibrosa. Se atentem para a cor do canhão, certo? Verdinha e cinza são intramusculares. Utilizamos para intramuscular. Dificilmente utilizamos uma agulha a parte para endovenoso. Endovenoso nós utilizamos ou scalp ou gel. Essas agulhas utilizamos mais para intramuscular, certo? 25x7 e 25x8, intramusculares. Em adulto. Já a azul e a roxinha vamos utilizando em crianças. A amarelinha é para pediátrica, subcutânea pediátrica. E essa marronzinha nós utilizamos para administrar insulinas e heparinas em adultos. Roxinha, intramuscular em criança. Amarelinha, subcutânea em criança. Separem isso. Nos adultos, as demais agulhas, o calibre vai depender do tipo de medicação a ser infundida no músculo. Se vai ser oleosa ou se vai ser aquosa. As oleosas precisam de um calibre maior. As aquosas já podem ser infundidas com um calibre menor. E aqui nós temos uma tabela falando em gouge o tamanho dessas agulhas. O milímetro delas, certo? Para vocês depois darem uma olhadinha. Medicações para injeção. Frasco, ampola, ABD, que é a água bidestilada, também conhecida como água para injeção e ampola. O que é que eu quero que vocês vejam de diferente? A ampola, ela já vem a medicação diluída. Basta quebrar, certo? Essa estrutura de vidro, ela já tem uma fragilidade aqui, já para ser quebrada. Nós fazemos a anticepsia com álcool a 70 primeiro. Com o próprio algodão, quebramos e aspiramos essa medicação, certo? O ABD, ele serve para complementar diluições. Por exemplo, eu aspiro uma medicação dessa ampola. Sendo que para a endovia endovenosa, ela precisa ser diluída. Então, a gente faz a diluição, o resto da diluição, né? Nós dizemos assim, nós completamos com ABD ou soro fisiológico. E o frasco ampola é um frasco que vem um pó liofilizado e o seu respectivo diluente. Quando não tem um diluente específico, nós utilizamos o que está prescrito. Ou ABD ou soro fisiológico. Para diluir essa medicação, transformar esse pó em líquido e depois aspirar completamente para ser administrado. Outras soluções para injeção. NPT, que vocês já viram na aula de nutrição, que é a nutrição parenteral. Antibióticos, que já vem pronto para a infusão. Ele já vem no frasco. Você só tem que conectar o equipo no frasco e na veia do paciente. Bem simples. E aqui nós temos os quatro tipos de soro que são utilizados no paciente. Soro fisiológico, soro glicosado, soro ringer lactato. Também temos o soro ringer simples e o soro glicofisiológico, que é um soro com glicose. Vias de condução. Então, para sair desse frasquinho aqui e chegar até a veia do paciente, precisa dessa condução toda. O equipo é um circuito de um tubo flexível, como se fosse uma mangueirinha, que tem uma parte bem pontuda, ligada a uma ampola, que vai ser injetado no frasco a ser administrado. A porção proximal dele é a para ser conectada no frasco. Ao longo do tubo, nós vamos ter esse dispositivo com uma rodinha que serve para aumentar ou diminuir o gotejamento. E na ponta, nós temos um bico que vai conectar ou no scalp ou no gel, ou no polifixo. Que são estruturas, são dispositivos que permitem mais de uma via de administração. Então, por exemplo, a via distal, ela está conectada ou no scalp ou no gel. E nós temos uma separação de duas vias ou três. Nós temos polifixos simples de duas vias e nós temos polifixo de três vias. Quando nós conectamos esse equipo no soro, vamos dar um exemplo do soro fisiológico para hidratação. Nós vamos ter o circuito e na pontinha eu vou ficar conectado a essa via aqui, que vai ficar aberta. Essa estrutura é chamada de clamp. Ela mantém fechada ou aberta, a depender do que você vai fazer uso nesse dispositivo. Então, caso essa via fique fechada, nós fechamos com a tampinha, deixamos o clamp fechado. Por quê? Porque se eu deixar aberto, o soro vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então, se for utilizar uma via, sempre lembrar de fechar a outra, certo? O soro vai passar por essa via que está aberta e vai chegar até a porção final, que é onde vai estar o dispositivo injetável. Nós temos esse circuito da forma simples e nós temos esse mesmo circuito da forma fotossensível. O equipo laranja e o polifixo laranja ou amarronzado são fotossensíveis. Existem medicações, pessoal, que na presença da luz, elas acabam perdendo o seu efeito terapêutico. Elas são quebradas pela presença da luz. Então, precisa proteger de quê? De luz. Nós temos que proteger essa medicação da luz. O circuito é o mesmo, sendo que eles têm uma coloração diferente na sua produção para evitar que a luz atinja a medicação e possa causar prejuízos na terapia do paciente. Como nós vimos, nós temos os polifixos com mais de duas vias. Tem um de quatro vias e tem um de três vias, certo? Todos são iguais na forma de administrar. Nós temos vias que vão ficar fechadas, vias que vão ficar abertas para a injeção de medicações, de hidratação, certo? Então, é bom vocês saberem que existe essa diferença. Vamos aprender a puncionar? Calma, pessoal, ainda não. Vamos voltar na aula que vem com mais informações sobre a administração de medicamentos, certo? Espero que vocês tenham compreendido as vias de administração parenteral, os tipos de agulha, os tipos de medicação, os circuitos que nós utilizamos para poder infundir o líquido no paciente. E guardem essas informações que nós vamos precisar na aula seguinte. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.